Olá, minha amiga, meu amigo, que acompanha o programa Benção da Manhã. Estamos conversando sobre a colcha de retalhos da espiritualidade ecológica. Já falamos do encantamento, da gratidão, do profetismo, da descoberta da palavra de Deus na natureza, que tudo está interligado e isso nos leva à sétima parte dessa colcha de retalhos, que é a presença do Espírito Santo. Há um refrão que você conhece, que diz Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Está no Salmo 104. E eu pensava, quando cantava isso com a minha comunidade, que Deus renovava somente o coração da gente. Depois eu descobri no Salmo 104, que o Espírito de Deus renova a terra inteira. Em cada ciclo da natureza, o Espírito de Deus está ali presente, como estava na criação. Então, uma espiritualidade ecológica, uma espiritualidade que percebe essa presença do Espírito de Deus, que está em cada criatura, está no conjunto da criação, que nós chamamos os ecossistemas, que chamamos do nosso planeta, terra, nossa casa comum, que está nas pessoas, no coração de cada pessoa que segue a Jesus, e nas comunidades que seguem a Jesus. O Espírito Santo nos leva ao Pai e ao Filho. Por isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, ele diz que a trindade é o fundamento de toda a criação. Porque a gente, ao olhar esse amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente percebe que tudo na natureza é relação, é relacionamento. A trindade nos inspira a relações de cooperação, e não de competição e desistruição uns com os outros. E é o Espírito de Deus que nos conduz para essas relações de cooperação e de colaboração. E cada vez que você estabelece relações com as pessoas, de cooperação, de colaboração, de reciprocidade, ali também está presente o Espírito Santo. Quando você percebe e acolhe essas relações, e também desenvolve essa sensibilidade com a natureza, percebendo, como dissemos, que tudo está interligado, e que é o Espírito de Deus que nos leva a isso. cuidar da casa comum, perceber a presença do Espírito de Deus nela, e glorificar e agradecer a Deus, que faz novas todas as coisas. Legenda Adriana Zanotto Música Legenda Adriana Zanotto